Olá, e aí, tudo bem com você? Meu nome é Geisa Bonfim, eu sou empreendedora digital. Muito obrigada por ter clicado nesse vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco aqui sobre Storytelling. Como o Storytelling pode te ajudar a atrair mais clientes e aumentar as suas vendas. Então se você gosta de assuntos como esse, deixa o like para me ajudar na divulgação desse vídeo e se inscreve aqui no canal. Primeiro vamos entender o que é Storytelling, né? Storytelling é um termo em inglês, né? Story que vem de história e tele que vem de contar. Então contar histórias. Só que o Storytelling ele vai muito mais além do que apenas contar histórias. É uma maneira de você ter uma comunicação estratégica, entende? Você pode construir uma história, sabe, bem atrativa para conseguir atrair o seu público para um produto ou um serviço que você esteja oferecendo. Histórias vendem. E eu vou trazer aqui, né? Existem vários exemplos de Storytelling, mas eu vou trazer um exemplo bem atual agora que é a Juliette do Big Brother Brasil. Não sei se você está acompanhando, eu a estou acompanhando bem de pertinho assim. E olha só como Juliette conquistou milhares de pessoas, ganhou aí o favoritismo dessa edição. Por quê? A Juliette, ela vem trazendo, contando a história dela, ela vem contando a história da dificuldade da vida dela, da perda da irmã, sem falar que ela mostra muita vulnerabilidade. Isso faz com que as pessoas se conectem com ela. Essa semana, no Dia da Mulher, teve uma ação lá, né, através de um patrocinador do programa, onde a mãe dela contou a história de que ela que ensinou a mãe a ler, né, ela alfabetizou a mãe e isso conquistou ainda mais o coração das pessoas. Isso fez com que as pessoas se conectassem com ela e, né, ela ganhasse, assim, o favoritismo. Então as pessoas se conectam com a história, as pessoas se veem na história das outras, entende? É verdade. Então por isso que é importante você aplicar a Storytelling na sua marca, no seu conteúdo, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu negócio. Não é só você chegar, aplicar a estratégia de marketing, fazer aquelas copy. Às vezes você faz essa copy toda, cheia de gatilhos, cheia de não sei o que, e não consegue vender. Entende por quê? Porque a pessoa não consegue se conectar. E com o Storytelling você consegue gerar aquela conexão com a pessoa. A pessoa ganha confiança de você, empatia e acaba gerando vendas e atraindo mais clientes. Aí você me diz, Tá, Gê, Storytelling é um nome muito bonito, mas como é que ele pode me ajudar? Como é que eu aplico ele no meu dia a dia para atrair mais clientes e aumentar as minhas vendas? Calma, é sobre isso que eu vou falar agora com você. Então, como usar o Storytelling na prática, né? Eu vou te dar um exemplo assim, o Storytelling é um assunto bem amplo, né? Mas eu vou te dar um exemplo de como você pode usar hoje, né? Usar hoje aí na sua marca, fazer esse experimento aí, fazer esse teste. E você vai ver o quanto que funciona. O primeiro passo para você usar o Storytelling aí na sua comunicação, como estratégia aí, é você escolher uma boa história. Mas não é qualquer história, sabe? Eu separei aqui cinco tipos de histórias que mais vendem, geram conexão e engajamento com as pessoas, né? Com os seus clientes. Aí você escolhe algum desses cinco e vai fazendo os seus testes, tá bom? E depois você me conta aqui nos comentários aí se deu certo, se funcionou. Primeiro, histórias da infância. Você pode compartilhar as coisas que você viveu, as coisas que contribuíram para você ser quem você é hoje. Como você viveu com seu pai, com sua mãe, como era você na escola. Dê todos os detalhes possíveis, sabe? Sua infância pode ter algo que faça com que se conecte, né? Com a infância do seu cliente. Ele olha para você e se enxergue ali na sua marca, quer dizer, não tem algo de mim ali também. Entende? Gere essa conexão. E conexão gera vendas. Lembre sempre disso. Segunda história que vende muito é a história de relacionamento. Você já viu as músicas de hoje em dia que fazem sucesso? Joga aqui no YouTube para você ver. Sempre são músicas sertanejas que contam histórias românticas, né? Que a pessoa conheceu outra, a outra deixou, e aquela coisa, e que não sei o quê. Então, assim, relacionamento. Histórias que envolvam relacionamento. Não precisa ser somente amoroso, sabe? Mas um relacionamento com seu amigo, com seu pai, com sua mãe. O que você aprendeu com essas pessoas que você se relaciona, seja seu pai, sua mãe, namorado, marido, esposa. Conte as lições que você aprendeu. Terceira história que também ajuda muito a engajar, aumentar suas vendas e atrair clientes, é a história de dificuldade. Você pode compartilhar uma dificuldade que você enfrentou e conseguiu superar, o seu negócio enfrentou. Muita gente vai conseguir se conectar com você, porque todo mundo passa dificuldade. Todo mundo encontra obstáculos, adversidades no caminho. E essas histórias de superação inspiram outras pessoas. Você acaba aqui inspirando outras pessoas e as pessoas começam a se aproximar mais de você. Você pode compartilhar também histórias dos seus primeiros clientes, como foi a sua primeira venda, como foi o seu primeiro contrato. E você pode contar como você se sentiu, qual foi a sensação. Isso também ajuda muito a conectar mais com as pessoas, a tornar a sua marca mais humanizada. Você pode compartilhar a origem das coisas. Como surgiu a ideia do seu produto, como surgiu o nome da sua marca, da sua empresa. Então tudo isso gera também muita conexão. Então escolha um tipo de história. Algo que gere emoção nas pessoas, sabe? Que gere emoção, comunique emoção. Na sua história, diga o que você sentiu. Se foi decepção, se foi humilhação. Diga o que você sentiu. Coloque emoção na sua história. As lições que você aprendeu. Faça um resumo, né? Qual foi a lição que você aprendeu no meio daquilo tudo, no meio dessa história. Finalmente, compartilhe. Você vai ver o resultado que isso vai trazer aí pra sua marca e pro seu negócio. Usar o Storytelling foi a melhor maneira que eu encontrei de me conectar com as pessoas, de agregar valor, de compartilhar a minha mensagem e é claro também, né? De vender os meus produtos. E algo que eu acho maravilhoso é você também agregar valor na vida das pessoas compartilhando a sua jornada. Se você quer aprender mais sobre o Storytelling, a minha amiga Milene Farias lançou essa semana o curso A Sutil Arte de Contar Histórias. É um curso assim maravilhoso. Eu tive o prazer de ser aluna dela desse curso. É um curso incrível que tem me ensinado muito sobre Storytelling, como praticar Storytelling realmente no dia a dia como estratégia para aumentar aí os seus negócios, aumentar as suas vendas. Então eu super recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau.